Boa noite! Como especialista em beleza, hoje eu vou dar a dica de três produtos incríveis que você precisa ter na sua casa nessas noites de verão. O primeiro deles é esse veneno. Ele não tem cheiro, é a base de água, é multi-insetos e você aplica em toda a casa para você ter um pouco de paz nessas noites quentes. O outro é o conhecido de vocês, Off, que o meu no caso até acabou. Para você ficar com a pele perfumada, macia, aplica em todo o corpo, inclusive no rosto. E esse daqui que é o mais incrível de todos, que eu ganhei, que é um repelente incrível, hipoalergênico, ele é sem perfume, climatologicamente testado, ele dura até 10 horas. Olha que beleza! Esse aqui, então, ó, já vou até, inclusive, aplicar aqui. Estou de biquíni hoje, como vocês podem ver, porque é um calor insuportável nessa casa. Então é isso! Boa noite e até a próxima dica! Ah, e entra no meu blog, simplesmenteale.com. Beijo, tchau!